Na Rússia, onde as manifestações contra a invasão da Ucrânia têm sido reprimidas pela polícia, o Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, OVD e Info, revela que foram detidas 668 pessoas este domingo. As sondagens mostram que em Moscovo, 60% dos residentes, desaprovam o uso da força militar na Ucrânia, mas nas zonas rurais, 70% das pessoas apoiam a decisão do presidente. Os sociólogos do Centro Levada explicam estas tendências. Durante vários anos, a população foi formada pela mais forte propaganda. Não têm outras fontes de informação além da televisão, por isso acreditam que a liderança russa fez a coisa certa. Aqueles que estão mais informados e recebem informações de várias fontes estão horrorizados, envergonhados, em depressão. Segundo a OVD Info, houve manifestações em 36 cidades russas e também detenções em todas elas, como aqui em São Petersburgo. E aí Próximo dia.